Se assustar é o que me deu pedido Se eu não posso lembrar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que pouco Eu preciso do seu beijo Eu vou levar minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim